Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Hoje vamos acompanhar uma live que eu fiz no meu Instagram, esse aqui é arrobaandrepontes. Essa live foi feita no dia 5 de abril de 2021, na primeira semana agora de abril, com a Médio Paranormal, a Tânia Macedo. Lá ela fez várias previsões, falou sobre vários assuntos e eu divulgarei para vocês agora, a partir de agora, os assuntos que ela falou nessa live, todas as informações, as previsões, o que está por vir e o que vai acontecer. Então vamos acompanhar a live que eu fiz com a Tânia Macedo, acompanha aí, assista o vídeo inteirinho para não perder nenhum detalhe. Assim que ela terminar de falar, volto aqui no final do vídeo para dar mais um recado para vocês. Vamos acompanhar então. Oi, André. Oi, tudo bem? E aí? Como vai? Que surpresa, né? Essa nossa live agora. É, live surpresa, tá vendo? A gente não tinha programado nada, né? É. Mas vamos falar um pouquinho, né? Sobre alguma coisa em relação ao que está acontecendo, né? Vamos, vamos sim. E você quer começar o que? Que assunto você quer? Tô vendo e te ouvindo bem, tá? Não sei se você me ouve também. Filha, me dá meu boa tarde a todos. Que bom a gente estar aqui nesse momento, né? Ah, perdão. Ai, tá calor demais. Tá calor, né? Teve gente de Salvador aqui que falou que tá calor, que tá assistindo a gente. Ai, que bom. Meus conterrâneos, né? Também sou de Salvador. Vada, vamos fazer essa surpresa. Vamos conversar um pouquinho com esse pessoal. Vamos, vamos conversar. Você quer falar sobre o que primeiro? Que assunto você quer falar? Hoje eu deixo você puxar a conversa aí. O que você quer falar primeiro? Não, o que eu quero falar, e se for em relação à pandemia, para as pessoas continuarem se cuidando, porque esse mês de abril vai ter um movimento muito forte em relação à morte. Como eu já havia dito, que seria março, abril e maio, né? Então, abril vai ser muito, realmente, nós vamos ter, apesar da vacina, né? Vai continuar essa... Mas eu acredito que lá em setembro, outubro, a gente já esteja bem melhor. Tá aí, então, vocês viram, né? As informações trazidas pela Médio Paranormal, a Tânia Macedo. Eu fico por aqui, mas eu volto daqui a pouquinho com mais um vídeo aqui no nosso canal. Vocês sabem disso, né? Pra você não perder, é só ficar ligado. Se não é inscrito, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas pra vocês. Deixa de se inscrever não, pra não perder nada, e daqui a pouquinho tem mais um vídeo aqui. Fica ligado pra não perder. E se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha. Me segue no Instagram, arrobaandrepontes, esse que tá na tela. Espero vocês por lá, são sempre muito bem-vindos. Convido vocês pra acessarem o nosso site, colunadatv.com. E curtir a página do Coluna da TV no Facebook. Todos os links das minhas redes sociais, do site, eu deixo aqui na descrição do vídeo, é só clicar e acessar. Tá bom, gente? A gente se vê então daqui a pouco em mais um vídeo. Só ficar ligado aqui no canal. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Hoje vamos acompanhar uma live que eu fiz no meu Instagram, esse aqui é arrobaandrepontes. Essa live foi feita no dia 5 de abril de 2021, na primeira semana agora de abril, com a Médio Paranormal, a Tânia Macedo. Lá ela fez várias previsões, falou sobre vários assuntos e eu divulgarei pra vocês agora, a partir de agora, os assuntos que ela falou nessa live, né? Todas as informações, as previsões, o que está por vir e o que vai acontecer. Então vamos acompanhar a live aí que eu fiz com a Tânia Macedo. Acompanha aí, assista o vídeo inteirinho pra não perder nenhum detalhe. Assim que ela terminar de falar, volto aqui no final do vídeo pra dar mais um recado pra vocês. Vamos acompanhar então. E melhor, o pessoal também está me perguntando muito sobre... Fala o Gustavo, né? Tem muita gente perguntando, então eu vou entrar um pouquinho pra conversar com o André a respeito disso. No meu tabuleiro, André, ele está como fosse assim... Fechamento de ciclo, né? Ele chegou, ele já chegou numa etapa de um fechamento de ciclo. Muita gente não entende. É cumprimento de missão, né? Então eu venho aqui dizer que realmente se ele... Vamos orar por ele e tentar, né? Pra que ele fique tudo bem, mas eu não vou dar muita esperança. Fiquei muito sentida realmente e eu sei que todo mundo está orando pra pedir por ele, né? E vamos continuar, porque realmente ele só se salva por um milagre. Infelizmente a família, entendeu? Já está passando por tudo isso, né, André? Tanta coisa. E vem agora essa Covid tirar essa alegria da gente, né? É. Ele é uma pessoa maravilhosa, um espírito de luz. E assim, a outra coisa que eu vi foi a missão dele em relação a esses filhos. Ele veio pra... Só estava faltando isso na vida dele. Desse resgate de alma dessas duas crianças e entregar pra o companheiro dele. Essa era a missão. Em relação a essas crianças. Aí o pessoal fala, vai salvar? Não, não sei. Não, 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 não. Eu espero, né? A gente não pode dizer porque nós não somos Deus. Né? Então, mas é aquela coisa. Vamos orar e pedir pra que pelo menos esteja um apardo espiritual ao lado dele. Que ele também já está começando a fazer alguns desdobramentos pro outro lado. Né? E aí vamos aguardar. Mas eu realmente não vejo uma melhora, infelizmente. Entendi. Então, o que a gente pode fazer é só oração nesse momento, né? Não tem mais nada de problema. É. E nunca perder a fé, né? Nunca perder a fé. A gente fala muito de não perder a fé. A gente sempre tem que continuar na fé. E até acontecer dele ter um amparo, né? Espiritual. Para ter um deslocamento para as colônias e de uma forma bem mais amparada, né? Sim. Então, é isso. Viu? Você tem alguma pergunta para fazer mais alguém? Mais de alguém? Não, só para a gente entender, então. Então, você disse que a missão dele foi essa, né? A missão dele é essa, né? Vir, né? Resgatar esses dois filhos, né? E entregar para o companheiro cuidar, né? Foi a missão dele e, de certa forma, foi cumprida, né? Parou um pouco. Está travando. Ah, tá. Você está me ouvindo? Agora estou. Melhorou. Então, eu falei para você que, na verdade, o que você disse foi isso, né? Que a missão dele era vir na terra, resgatar essas duas crianças e entregar para o companheiro dele cuidar. E a missão foi cumprida. É isso, né? Isso, sim. Entendo. Ele viveu para esse momento. Ele teve a oportunidade de ficar um pouco com essa convivência, né? Mas, assim, como uma despedida. Tanto é que tudo é muito intenso, o amor. E o amor dele, né? De alma também, esse rapaz, o companheiro dele, né? E aí, assim, a gente não está aqui, André, para a gente definir também a morte ou a vida das pessoas. Eu acho que enquanto existe vida, existe ainda esperança, né? O que a gente pode... É uma probabilidade, não é uma determinação, né? Que isso fique bem claro. Sempre tem a esperança, né? Do jogo ser virado, né? Tá aí, então, vocês viram, né? As informações trazidas pela Médio Paranormal Atânia Macedo. Eu fico por aqui, mas eu volto daqui a pouquinho com mais um vídeo aqui no nosso canal. Vocês sabem disso, né? Para você não perder, é só ficar ligado. Se não é inscrito, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas para vocês. Deixa de se inscrever não para não perder nada. E daqui a pouquinho tem mais um vídeo aqui. Fica ligado para não perder. E se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like e o seu joinha. Me segue no Instagram, arrobaandrepontes, esse que está na tela. Espero vocês por lá, são sempre muito bem-vindos. Convido vocês para acessarem o nosso site, colunadatv.com. E curtir a página do Coluna da TV no Facebook. Todos os links das minhas redes sociais, do site, eu deixo aqui na descrição do vídeo. É só clicar e acessar. Tá bom, gente? A gente se vê, então, daqui a pouco em mais um vídeo. É só ficar ligado aqui no canal. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o André Pontes, do site Coluna da TV. Estou passando aqui hoje para convidar a todos vocês, já que me conhecem, me acompanham. Mas não é inscrito ainda no meu canal. Está esperando o quê? Para se inscrever no meu canal do YouTube. É um canal bem bacana, está crescendo muito. Olha só, o meu canal. Você digita lá no YouTube André Pontes. É desse jeito que eu escrevo. André com H, Pontes com dois T e Z no final. É chique, né, gente? É chique. André com H e Pontes com dois T e Z. Então, se inscreva lá no meu canal. O que você encontra nesse canal? Você encontra notícias de famosos, sobre televisão, tudo que acontece na TV. No mundo dos famosos, eu conto lá. Tem muita coisa bacana. Entrevistas, bate-papo, comentários meu, opinião. Muita coisa você encontra no meu canal. Então, se inscreva, ativa o sininho para você sempre receber notificações, hein? Não deixe de se inscrever. Conto com vocês.